A paixão pelo continente africano prende o olhar sobre os quadros de Paulo Filipe. As cores fortes falam da terra, de raças diferentes, mas de gentes iguais. Um hino contra a xenofobia para ver no Marino Hotel, em Vila Moura. A África. A África vive em cada pincelada de Paulo Filipe. As cores, os cheiros, a luz de uma terra onde viveu durante 13 anos. Não tem medo de abusar dos tons fortes, carregados. É assim que recorda Luanda. Parlar com 3 meses e voltar com 13 anos, estou-me a referir propriamente à Luanda em Angola. É óbvio que deixou as suas marcas. E eu aceito-as plenamente. Aliás, sinto-me saudade daquele país espetacular. Principalmente da cidade de Luanda, que é uma cidade linda. E é óbvio que essas cores têm-me vindo a perseguir, entre aspas, ao longo destes anos todos. E, enfim, fazem parte do meu cotidiano. A África fala também de gentes diferentes, mas que Paulo Filipe pinta com cores iguais. É a procura da harmonia entre todos os povos do mundo. Essas cores resultam na tentativa de representar as várias raças que existem. E, muitas vezes, o possível contraste que aparentemente parece existir, não é mais do que colocar diferentes raças num mesmo espaço. Um pintor também preocupado com o ambiente. Paulo Filipe utiliza exclusivamente tintas acrílicas ecológicas, não poluentes. Afinal, a vida e a luz são a essência da pintura de Paulo Filipe. Por hoje é tudo. Fico bem. Até amanhã. Quem gostava, igualmente, de ver este sonho realizado são os artistas, mas reconhecem que vender todas as obras não será fácil. Fazer a exposição para comprar obras de arte? Não existe, mas nós tentamos, porque o que se pretende aqui é vender, não para um preço muito caro, e criar a maior quantidade de verba necessária para entregar à associação. O seu caso trouxe uma peça ali muito bonita. Foi uma peça que fiz especialmente para esta exposição? Foi. Porque esta peça simboliza dois mundos. Simboliza o Oriente e o Ocidente. Simboliza a união que é suposto existir. O que tem a ver com este projeto, o projeto solidário, simboliza um pouco isso, desenvolver o lado humanista que existe no ser humano e reforçá-lo. A exposição à arte de ser solidário está patente até o dia 25 deste mês em dois espaços em Faro, na Galeria Trem e no Museu Municipal. Obras que representam artistas espalhadas por este mundo todo fora. Temos duas estreias mundiais aqui em Iubá, dois projetos que nunca foram apresentados em lado nenhum. Temos também música, teatro, balé, dança, artes e sensos. Temos teatro, piano, temos tudo que é arte aqui dentro deste festival. A adesão das escolas tem sido extraordinária. Todos os dias temos mais de 700 alunos que vêm cá visitar a nossa exposição. É esse trabalho que nós estamos aqui a fazer em Iubá. É esse trabalho que vai deixar sementes e nada mais será igual na cidade do Iubá. Depois deste evento, nada mais permanece igual. Foi plantada aqui uma cimenta, essa cimenta vai dar frutinha para a metade. Uma exposição com obras de artes de 140 países, além de apresentações culturais e oficinas. As atividades realizadas em Iubá fazem parte do Festival Mundial das Artes pela Paz, que pela primeira vez acontece no Brasil. Os cinco continentes estão representados no festival através de 180 países e quase 500 obras. Grandiosidade é observada na réplica em tamanho original do quadro Guerra e Paz de Cândido Portinari. Os estudos que deram origem à obra também estão ali. Mais de 100 réplicas dos esboços de Portinari para a construção do quadro. E através dos estudos nós permitimos entender a forma como ele concebeu esteticamente o projeto e a forma como ele aplicou de uma maneira prática aquele projeto que ele elaborou. O tema Paz aparece retratado nas telas, nas oficinas, até nos vídeos, em forma de cultura e aprendizado. Como você se sente recebendo a sua homenagem, Nelson? Eu me sinto do máximo. A homenagem faz parte da Caminhada pela Paz, que teve apoio do Clube de Motoqueiros de Iubá, das crianças das escolas da cidade e dos moradores também. Eles seguiram pelas ruas do centro. A caminhada abre os preparativos para o Festival Mundial da Paz. Esse evento se fundamenta em artes visuais, música. São 118 países que estarão aqui na cidade de Iubá representados nesse festival. Já temos neste momento um número muito grande de artistas internacionais inscritos. Alguns deles vão vir à cidade, vão organizar workshops junto com a população local para ver uma melhor compreensão do artista internacional de como é o povo do bar. Em Faro, a morte de centenas de palmeiras por causa da praga do Escarvelho Vermelho originou um projeto de arte urbana original. O Palm Trees Project levou à cidade artistas plásticos desafiados a criar instalações artísticas, junto dos locais onde as árvores existiam. Por cada palmeira que morre, há uma obra de arte que nasce. Já há dois anos que eu andava olhando para estas palmeiras cortadas, pensando o que fazer com elas, o que tratamento artístico se poderia fazer. Obviamente que uma cidade que tem esta praga e que não seja nada feito, não se criando arte sobre ela, é uma cidade que fica pobre, ela fica a ela própria descaracterizada. E assim surge o projeto Palm Trees, para preencher com arte urbana os lugares deixados vazios pelo tombar das palmeiras, dizimadas pela praga do Escarvelho Vermelho. Não existe cura para isto. Parece que o Escarvelho já está a adaptar a outras espécies de palmeira que necessariamente não estava previsto. Até primeiro, chamar a atenção para esse problema a nível mundial. Ver se existe algum cientista, alguma necessidade que se queira dobrizar sobre este problema e resolver a situação. Segundo, é devolver à cidade alguma beleza que foi perdida pelo corte das palmeiras. Aqui, a arte é pública, feita para a cidade, com pedaços da própria cidade. Foi há apenas dois anos que Paulo Filipe começou a filmar. Praticado em Faro, frequentou dois cursos de realização e meteu mãos à obra. E não foi preciso esperar muito para que o seu trabalho fosse reconhecido e, logo, num dos maiores festivais de cinema do mundo. Agora, é ir lá. É ir a Cannes, já tenho que ter recebido informação com alguma probabilidade do Festival de Cannes. Há todo um mundo que eu desconheço, do cinema pelo lado de dentro. Há os investidores. Há os curiosos que vou tentar saber mais sobre o filme. Filipe narra em apenas cinco minutos a vida, real, de um homem que foi preso pela primeira vez aos 16 anos e que, lá para cá, saltou entre instituições prisionais e psiquiátricas. Uma realidade crua que o realizador quis colocar em perspetiva. A história é verídica. É alguém que tinha esse sistema prisional por dentro. Passou por tudo aquilo que nós podemos imaginar, que é o ambiente hospitalar, na área da psiquiatria, que é uma prisão de horário dentro. Mas, apesar disso tudo, o que me pede é bastante pouco. E o filme relata isso. Filmada apenas numa manhã, a corte-entragem rapidamente ganhou a projeção internacional. A prova, diz quem a fez, de que não é preciso muito para fazer cinema de qualidade. Havendo uma boa ideia, há a possibilidade de haver um bom filme. Havendo uma boa ideia, se houver algum equipamento, minimamente, enfim, que seja bom, ou as boas lentes, ou a boa câmera, pode-se fazer um bom filme. E isso aplica-se aqui em Faro, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em qualquer parte do país ou estrangeiro. Com presença garantida em Cannes, a corte-entragem Filipe vai a júri entre 14 e 25 de maio. E sabia que cerca de 30% da fruta produzida em Portugal...